O meu trabalho é só dar uma cavalo. Isso aí é um dom de cada um, desde a natureza de pequeno eu sempre gostei de cavalo, nasci e me criei para fora. Irmão do meu avô, por parte do meu pai, que domava, gostava muito de cavalo. E daí eu fui desenvolvendo esse gosto para os bichos e segui lidando. Aí já tem o pequeno ali que gosta também. A primeira égua que eu domei foi uma égua minha, eu tinha 11 anos. Um amigo meu que me incentivou, ele começou a égua, puxou ela para mim e depois eu terminei de domar. Vai fazer 19 anos de inverno agora que eu lido só aqui com o cavalo. Fui desenvolvendo conforme o tempo foi passando e cada bicho que tu pega ele te ensina um pouco e aí tu vai aprendendo. Um cavalo é igual o outro para te domar. Pode ser da mesma genética de pai e mãe, mas cada um tem uma coisinha diferente do outro. Tu bota ele trabalhar na guia e tu já vê se ele vai ser um cavalo mais ligeiro, vai ser um cavalo mais lento. E aí questão de depois domar da boca e tu lhe dão no focinho deles a mansão de arrelho, de focinheira, de buçalos. E aí tu lhe dá na boca deles uma semana, 15 dias, tu já vai ver o que é mais macio e quais são mais firmes da boca. O jogador do meio cavalo é para tudo, é para o pessoal andar, é para laço. O que eu domo mais às vezes é para servir de campo, o pessoal traz aqui doma e leva para trabalhar em fazenda e coisa. Não tem assim um específico, um gosto para alguma coisa não. Porque muita gente vive disso aí, né? Então o que chegar, o interessante é domar e entregar a mansão. Mansão que faça o serviço. Olha, é uma questão difícil de ser. Difícil por causa que é. A gente trabalha sozinho. Então depois que eles vão embora. É um bicho que chega o chuco, né? Quem aqui não conhece são de campo, né? Tu vê essa ergo aí tem três meses de doma, né? Então é uma questão que eu já trabalhei, estive fora trabalhando e voltei. Eu tive um tempo que eu parei dois meses de lidar com o cavalo e aí tive que voltar de volta por causa que o que o cara faz é muito forte, né? Por causa que quando tu entrega um cavalo, tu vê uma criança andando ou o dono, aí é complicado. Só tem doma mesmo que sabe o que é lidar com o cavalo. Eu tenho um problema nesse outro. Eu sou nervoso para as coisas, né? Eu já tomei um cavalo que foi vendido em remate aí, ó. Uma cabanha que aquele burin ali com três anos apresentou uma ergo para dormir. Olha, isso aí até é ruim de explicar por causa que acho que é um sentimento que a gente tem pelos bichos, né? Porque às vezes tu vê gaúcho que não sabe nem porque que quando eu preciso de um cavalo e de um cachorro, né? Então é complicado que tu venha ali mesmo. As televisão estão toda hora mostrando, né? Se o bicho é cachorro pela rua, é cavalo atirado, né? Isso aí é um troço que é complicado e eu vejo que ali mesmo eu até fico meio revoltado. Por causa que a gente que se criou sempre cuidando dos bichos e cuida o que é dos outros, né? Aí é complicado porque ele tem que levar o troço a sério mesmo. Eu sempre digo que o gaúcho é o gaúcho para mim. Se ele não gostar de cavalo e desse bicho assim, ó, não é gaúcho. Se ele não gostar de cavalo e desse bicho assim, ó, não é gaúcho? Se ele não gostar de cavalo e desse bicho assim, ó, você deve ter que cavalo e desse bicho? Obrigado.